Olá, boa tarde, bem-vindos à Hora do Ângelos, à hora de comemorar o Santo Anjo de Deus. Esses horários eu gosto muito de trazer mensagens de fé, de esperança, orações, mas também de trazer reflexões que nós devemos fazer aí na nossa vida e de aprendizados normalmente relacionados à espiritualidade. Hoje eu vou trazer um texto escrito por meu filho mais novo, onde nos mostra a chave, o que é a chave para a prosperidade, como é que nós atingimos, qual é a grande chave da prosperidade. Eu vou baixar a câmera e junto com você eu vou estar lendo esse texto, tá? Eu leio os textos porque eu acabo me empolgando e acabo falando além daquilo que eu tenho tempo disponível aqui para trazer, tá? Então esse vídeo é um vídeo que eu quero manter pequeno, mas com muita qualidade para que você entenda como atingir de verdade a prosperidade na sua vida. Bora lá? A gratidão é a chave para uma vida mais próspera. Hoje em dia é muito comum ouvirmos muitas reclamações por parte das pessoas. Elas se queixam do trabalho, dos relacionamentos, da vida em geral. Às vezes essas reclamações podem até parecer justificadas, mas o fato é que elas não nos levam a lugar nenhum. Em vez de reclamar, o ideal seria nos concentrarmos em sermos grato pelo que temos. Podemos agradecer pelas coisas simples da vida, como um belo dia de sol, o sorriso de uma pessoa amada ou um bom prato de comida. Quando ficamos bem e nos focamos em agradecer, nossa perspectiva muda e nós começamos a enxergar o lado positivo das coisas. Claro, isso não significa que não devemos buscar mudanças em nossas vidas ou que devemos aceitar situações que nos prejudicam. Não, não é nada disso, mas em vez de reclamar, nós podemos agir com gratidão e encontrar solução de forma mais serena e positiva. Então, hoje eu te convido a experimentar a prática da gratidão em sua vida. Pense em pelo menos uma coisa boa pela qual você pode estar grato e concentre-se nisso, tá? Com o tempo, você pode descobrir que a gratidão é uma das chaves mais poderosas para uma vida mais feliz e plena. E para finalizar, eu gostaria de agradecer por ter a oportunidade de compartilhar essas palavras com vocês. Que possamos continuar a praticar a gratidão em nossas vidas e encontrar a alegria, a paz em todos os momentos. Lembre-se que a gratidão é uma virtude que pode ser cultivada diariamente. E quando nós nos concentramos em agradecer pelo que temos, em vez de nos lamentarmos pelo que não temos, nós nos tornamos mais conscientes e positivos. Além disso, a gratidão pode nos ajudar a manter relacionamentos saudáveis e felizes. Quando somos gratos pelas pessoas em nossas vidas, mostramos a elas que as valorizamos e as amamos. Isso pode fortalecer os laços e criar uma atmosfera de harmonia e amor. Então, da próxima vez que você sentir vontade de reclamar, pare e pense em algo pelo qual você possa ser grato. Pode ser algo tão simples como o sol que brilha lá fora ou o alimento que está na sua mesa. À medida que você começar a se conectar no que tem, em vez do que você não tem, você descobrirá que há muito pelo que ser grato na sua vida. E por fim, eu gostaria de agradecer mais uma vez por poder compartilhar com vocês essas palavras sobre a gratidão. Espero que eu tenha sido útil e inspiradora e que a prática da gratidão, a partir de agora, faça cada vez mais parte da sua vida cotidiana. Que Deus te abençoe com um coração agradecido e uma mente positiva. Eu te desejo toda a prosperidade, felicidade e o amor mais puro e mais lindo de todos. Eu te desejo tudo aquilo que você me deseja. Eu sou grata pelo que tenho e sei que você também, então, ou será. Assim é e assim está feito. Eu te vejo num próximo vídeo amanhã com meu coração cheio de gratidão, porque eu sei que você vai estar lá comigo. Tchau!